Música Olha ele rapaz, apareceu hein Ainda bem que estava filmando né Olha galera, que apareceu aí Autocuna Olá galera do canal Pesca e Arte E tutoriais, segunda parte da pesca Estou aqui com o meu parceiro Hilton Mais uma vez Eu digo que nem ficar de pé já está aí É, hoje ele deve Estar fazendo algum tipo de Função, porque tem várias Funções É Música Fala, fada de paraquedas E aí Uma fada de paraquedas Bateu Hilton Vamos E aí você falou que não tinha batido nenhuma Não tinha batido mesmo não Eu acho que essa terrafa é muito grande E aí demora para ela Fechar Olha Só caglicuia né Caglicuia Caglicuia ele mais a 7,5 Tá conta O mero Tá conta rapaz de uma araqueda De uma araqueda Abriu até os putâne Tá no garrancha aí E os cintos Eu achei que era um tofunarela Que caramba A gente também Faltou um tofunarela Não ia Eu achei que era um tofunarela Mais um caquinho É um tofun Eu achei que era um tofunarela Não ia ser um tofunarela E um tofunarela Não ia ser um tofunarela E um tofunarela Bateu Bateu hein Bateu Ricardo Bateu 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 Mais uma facota Por trás do fio A gente já passou no meio hoje Ah sim Bateu Bateu A gente vai nascer Bateu 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 Vamos lá. É que dizer igual o seu avô Marcelo, Marcelino, aí não dá. Abre de sésamo. Rolou o cordão. As tá na caminha pra ver se vem algum, né? Ó, bateu um. Valente. Calma. O brava tá batendo tudo no pano da brava. Ó. É, moleque. Duas parideiras. Parideirona. Uma gordinha aqui, ó. Faz outra? Outra? Tira o ar dentro dele. Tira o ar dentro. Tira. 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 e aí o bicho e aí o meu segundo de velho tá criado em o tamanho rapaz o bicho tava quase o eletarrapa do tamanho dessa tilava cara vai galerinha aí merece o like viu eu vou até filmar de perto pra vocês verem, olha que tilapa bonita olha doido cara, essa tilapa tudo nova, pescoço molo, e assim tá parecendo que é mistura né, pescoço molo, mistura da espécie né, geralmente a tilapa quando ela tem um pescoço molo é que ela é nova, isso é bom, dá bem na beirada pra ver se ela fica na beirada também, e lá vai tá subindo e ficando a porrada no pano da tilapa, paraquedas, aí também, ai 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 moleque, que zengol, se o caso da velha for certo, zengoléu, léu farofa, a moleque, a ponta, as cariazinha hoje tá ótima viu, eu não sei se é porque, nós reformamos uma tarrafa né, eu, a tarrafa tá muito boa, vai colocar a robe, vопa, jogaram outra Vou arrastar, Nilson. Não bateu, você pode... Bateu. Lógico que bateu. Olha ele, rapaz, apareceu, hein? Ah, moleque. Ainda bem que estava filmando, né? É, olha galera, que apareceu aí, olha. Olha o Tucuna. Olha o Tucuna, né? Olha, galerinha. Olha para vocês verem aí, olha. Galera, eu não vou soltar não, sabe? Porque eu vou falar para vocês agora. É, foi um crime. Soltaram aqui nos assuntos sem a permissão do órgão responsável e sem a permissão dos pescadores. É um peixe predador, nós nunca deixamos soltar aqui nos assuntos por conta das tilapias, né? Mas esse vai para o frito. Olha, é que é isso? Primeiro, hein? Os bichos estão saindo, né? Ah, é que é seu. Você já pegou, já? Mas esse aí só não saiu mesmo porque estava embolado. Ele é grande, sim. Ele passava aí tranquilo. Passava não? Esses peixes vão pegar de tarrafa, velho. Vai. O mal já foi feito. Agora, se ele reproduzir aí... É, torcer para não acabar com a estilapa, velho. É. E é um peixe também esportivo, né? Ó. Eu estou sentindo que a estilava roda, velho. Os caras de coelho apareceu o que eu fosse. Hum, né? A rozinha aí, galera. Vai para a conta. E o braude está só subindo o nível aí. O braude. Olha o tucuna aí, né? Tucunarele. Tucunarele. E o soltudo está com raiva. Olha o tucuna aí, garoto. Ó, vai ter mais um aí, garoto. Olha, moleque. As duas. É. Hoje é hoje, viu? Hoje está... Essa carinha está nota mil. É. A conta. A conta. Caquinho de cuia aí, só para... Olha, eu estou jogando naquela beiradinha ali. Aca de cuia gosta de ficar ali, viu? Está vendo muito tempo pequeno. Dá uma roda do rio. Hum. Dá roda do rio. Hum. Nossa, essa lãzinha, ela está bando para todo lado, ó. Cai no muro. Ah, mulher. É. 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 Ah, garoto. Está prometendo, hein, velho. Mais duas para a conta. Está prometendo, hein, velho. Hoje é hoje, hein, cara. E essa aí, até que é gordinha, né? Gordinha. O Zuleto desceu ali, ó. Tomou pelada, né? Aí, galera. Mais uma. Vai para a conta. Vai para a conta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.